A deputada Eliane Novaes fez uso da tribuna na manhã desta terça-feira e registrou a questão da religião no estado do Cidadão e no Brasil como tudo. Foi isso, deputada? Com certeza. Nós aqui, pegando aí as palavras do Papa Francisco, que hoje está aniversariando, e fica o nosso abraço de parabéns a todos os católicos que tem como Papa o mentor da paz, da justiça social, né? Fica aqui o nosso registro. E dizer que nosso pronunciamento hoje é para falar dessa campanha mundial da Cáritas Internacional e que a Cáritas Brasileira lançou aqui no Brasil também e que fala da fome, da miséria, né? A gente tem que lutar para exterminar essa desigualdade que acontece nos seres humanos e que há uma desumanidade muito grande. Então nós sabemos que tem alimentos no mundo inteiro para suprir a necessidade desses seres humanos e às vezes, muitas vezes, a gente desperdiça alimentos, deixa estragar alimentos e aí o Papa faz e conclama ao povo, do mundo todo, para que a gente consiga reduzir essas desigualdades. Então, aqui no Nordeste não é muito diferente, nós estamos num momento também crítico, numa das piores secas que nós estamos enfrentando aqui, falta água, que é o básico, né? Falta comida, porque não chove e as plantações não, de fato, não acontecem. Então nós estamos numa crise muito grande em combate à fome e às desigualdades. Portanto, nós estamos nessa luta, dizendo que estamos aqui no Estado do Ceará e recebemos dos povos do SEMEAR um documento, uma audiência pública que nós fizemos aqui de combate à seca e entregamos esse documento à Comissão Especial da Seca, que foi criada aqui na Assembleia Legislativa, pelo deputado Hélio Flandin, e esse documento dos povos do SEMEAR, que foi entregue e inserido no relatório final dessa comissão. Portanto, e em atendimento a essas pessoas que sofrem por falta d'água, por falta de comida e algumas ações do poder público que precisam ser emergenciais. Portanto, essa é a nossa fala de hoje e que eu espero que sensibilize o poder público, principalmente o governador do Estado do Ceará para ser sensível a essa causa.